Hoje a gente está aqui com o Zeca Brito, cineasta, responsável pela direção do filme Legalidade. Você também fez o roteiro do filme. Junto com o Leonardo Garcia, Léo Garcia, divido o roteiro com ele. Conta um pouquinho para a gente do que se trata o filme e como vocês pensaram. Pois então, Vitor, a situação é a seguinte. Eu quando fui fazer cinema, sempre tive muito apoio dos meus pais. A primeira câmera eu ganhei quando eu tinha 12 anos, me deram de presente aniversário a uma câmera e eu comecei a fazer cinema. E quando eu resolvi escolher uma profissão, que era escolher uma faculdade, eu escolhi fazer audiovisual. E mais ou menos nessa época meu pai me disse assim, olha, vai fazer cinema, um dia tu tem que contar uma história chamada Legalidade. Um episódio que aconteceu aqui no estado. Eu sou gaúcho, né? Nasci em uma cidade chamada Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Que tem alguns personagens históricos dessa história contemporânea, assim, bem interessantes, contraditórios. Como, por exemplo, o déspota absolutista sanguinário que implementou a tortura no Brasil, o Emílio Médici. Mas também tem grandes artistas, como contraste a esse lado obscuro que a gente precisa revisar. Contar quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias foram prejudicadas por conta dos seus atos. Quantas pessoas morreram e ele precisaria, historicamente, encontrar esse lugar na história. Por ter sido responsável, em última instância, por essas mortes e por esses exílios e por tanta coisa ruim que aconteceu no Brasil durante tanto tempo. Eu sou dessa cidade. Então, eu acho que quando a gente convive com contrastes, porque eu convivo também com grandes artistas da minha cidade. Glauco Rodrigues, eu fiz um filme, meu segundo logometragem, chama Glauco do Brasil. E é sobre um pintor que, durante a ditadura militar, falou sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre a repressão, sobre a censura, sobre a tortura, através de metáforas. E você usou a primeira gravação que você fez para construir esse roteiro do Glauco do Brasil. Do Glauco do Brasil foi. Foi nessa primeira câmera aí. Porque eu fazia gravura. Eu fazia teatro, tocava violão. Então, meus pais, minha mãe é atriz e arte educadora, foi secretária de cultura lá de Bagé. Meu pai também é ator, diretor de teatro, foi secretário de cultura. Todos eles têm esse engajamento também de tentar fazer a política cultural, de entender que a gente, como artista, tem que encontrar um lugar para que as coisas aconteçam. Para que tanto o capital simbólico como o capital econômico, as pessoas tenham emprego, entende? Então, para isso a gente precisa se envolver em gestão pública. Então, essas são as referências em casa. Acho que o Brizola também acaba chegando também por isso. Porque o meu pai admira muito. Como eu te disse, chegou e me disse, faz essa história. Isso lá quando eu tinha meus 18 anos, por aí. Então, eu fiquei com essa coisa na cabeça, com essa pulga atrás da orelha. Um dia eu encontrei o Léo Garcia, na vida, assim, começamos a trabalhar juntos. O Léo, eu dirigi o meu terceiro longa-metragem, que se chama em 97, era assim. Na verdade, ele foi lançado como o quarto longo, mas eu filmei antes, o roteiro do Léo. E depois a gente fez juntos A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, que é a história do idealizador do Pasquim. E dirigimos e escrevemos o roteiro juntos. E agora, dessa vez, eu cheguei para ele e falei, vamos olhar para essa história. E aí ele chegou em casa e o pai dele disse, nossa, essa história é maravilhosa. Vai ler o livro. A gente falou assim, legalidade, o que está falando? Legalização do aborto, legalização da maconha. A gente vai ver sempre uma coisa assim, o que é isso, legalidade? Não. Estado democrático de direito. Um país onde as leis são cumpridas. E a primeira lei, qual é? A Constituição. Carta magna. Então, para que a gente... E essa Constituição assegura todas as liberdades, os direitos. A gente poderia estar falando aqui sobre o passado sem medo, né? De qualquer repressão, porque quando eu falo isso, e o movimento da legalidade, vou entrar um pouco no tema, como você me pediu na pergunta, Vitor. Ele é um movimento da sociedade civil, mas que também foi muito importante para o exército brasileiro. Ele só foi possível graças à adesão do exército brasileiro. Então, a gente precisa contar. Porque você pensa um momento histórico onde, de repente, o dirigente toma uma decisão errada, digamos, a cúpula das forças armadas, toma uma decisão equivocada de driblar a Constituição, de querer romper, violar a Constituição, de tentar impedir que o vice-presidente fosse eleito, porque o que acontece ali é a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 61, e por lei, quem deveria assumir era o vice-presidente. Que na época também era eleito, né? Também eram eleições separadas. Era o momento em que a democracia tinha esse jogo. Havia uma eleição para vice e havia uma eleição para presidente. Elegeu-se, então, presidente Jânio Quadros e vice João Goulart. E o que acontece é que, sete meses, oito meses depois da posse, Jânio Quadros renuncia e os militares e parte do parlamento tentam impedir que o Jango, como era chamado, que estava na China, comunista, fazendo negócio, vendendo arroz do Rio Grande do Sul. Mas ele já tinha, né? Como fala a personagem da Cleopiles, né? Ele já tinha dado 100% de aumento para o trabalhador, já tinha... É, mas no momento onde o Getúlio constitui a espinha dorsal desse país, do que a gente vive hoje, né? Se a gente tem uma economia que é uma das maiores do mundo, é graças ao presidente Getúlio Vargas. Ou o ditador, que queiram os revisionistas dizerem, durante o período ele foi realmente um ditador, depois ele se elegeu pelo voto democrático. Mas um homem que construiu as principais instituições nacionais hoje. Se a gente tem, por exemplo, a Petrobras, se a gente tem a exploração do petróleo, é graças a essas iniciativas. Se a gente tem esse pensamento da cultura nacional ou das culturas nacionais, é graças ali a Rádio Nacional, que vai dar uma unidade de nação dentro da diversidade. Isso é muito importante, porque ele tinha esse entendimento também. Você não pode aplicar uma ideia única em seu Brasil, o Brasil tem que ser assim, o Brasil tem que ler o Antigo Testamento. Não, o Brasil é tudo isso. O Brasil é o Antigo Testamento, mas ele também é em igualdade a cultura, a tradição Yorubanago, em igualdade o Budismo, todas as religiões, porque é um país que existe graças ao sincretismo religioso. E aí Obrigado.